Os peritos do IGP foram acionados para registrar o cenário pós-acidente. Os agentes fizeram medições e também utilizaram um drone. O objetivo é entregar um laudo detalhado para a delegacia da Polícia Civil, que vai investigar o que pode ter acontecido. Nós conseguimos conversar com o motorista do caminhão que estava na frente deste engavetamento. Ele relatou que o ônibus, o carro e o caminhão estavam na Bernardino Silveira Murim para conseguir acesso na Avenida Assis Brasil, aqui neste trecho, quando o motorista do ônibus, por algum motivo, perdeu o controle da direção, batendo primeiro na traseira deste carro, que bateu, por consequência, na traseira do caminhão e ficou em meio ao engavetamento. O carro ficou irreconhecível. Alguns vídeos registraram o carro ainda em chamas. O ônibus transportava 31 crianças de Porto Alegre até Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos. para uma apresentação de dança. Muito embora não seja recomendado mexer no local de acidente, nessa hipótese, com certeza, ajudaram sobremaneira a vítima. Três adultos também ficaram feridos. Dois deles são os motoristas, do carro e do ônibus. Segundo a polícia, o estado de saúde deles é delicado. Está a cargo do Hospital Cristo Redentor. Em relação ao motorista do ônibus, capitão? Socorrido também, o HCR, está passando por exames no local. Enquanto o carro era consumido pelas chamas, um grupo de homens resgatou o motorista, que estava preso às ferragens. Caralho facebook, Caralhoasti, Paralho de Defensão,